O aniversário do atentado que desencadeou a Primeira Grande Guerra ficou também marcado por um grande afluxo de turistas a Sarajevo. Coincidência para alguns que desconheciam a data em questão, para outros foi a razão principal da visita à capital da Bósnia. Um turista dinamarquês explica que tinha marcado o hotel há um ano para estar aqui no Centenário, alojado em frente ao local onde tudo aconteceu. Outro turista húngaro diz que não sabia que tinha sido exatamente nesta dia, mas os meios de comunicação não falam de outra coisa e por isso veio ver os eventos que decorriam no centro de Sarajevo. A divisão entre sérvios, muçulmanos e croatas da Bósnia levou também muitas lojas de lembranças a apostar tanto nas imagens do arquiduque Francisco Fernando como do seu assassino Gavrilo Príncipe. A dona de uma loja diz que ontem o mais popular era Gavrilo, hoje é o arquiduque, amanhã logo veremos. A correspondente da Euronews, Andrea Ayagos, afirma que pessoas de diferentes partes do mundo vieram a Sarajevo para o aniversário. Apesar da guerra dos anos 90 não ter ajudado nas relações entre as nações dos Balcãs, também foi possível encontrar turistas dos países vizinhos. A Jagos Andrea, Euronews, Sarajevo.